Mano, no começo, pô, com 16 anos, já puxava 65 cada lado do supino, mano. Mentira. Juro por Deus, cara. Caralho. Juro por Deus. Ah, mas comecei sentido no ombro direito. Pô, eu consegui no supino, desculpa. 65 cada lado. 65, 16 anos. Consegui fazer 7 rap, mano. Não, mano. 65 cada lado, com 16 anos. Juro por Deus, cara. Não preciso mentir. Marca, eu já fiz um do meu like. Não preciso mentir. Juro por Deus. Eu fiz... Não era barra olímpica, até. Era uma barrinha mais comum, normal, de academia de barra. Sim, sim. Mas, mano, meio assim. Até se fosse um... Eu lembro que eu fiz 5 ou 6, com 70 de cada lado, mas já com 17 pra 18 anos. Ficou muito 16. Que é aquela fotinha que eu tô inchado, tá ligado? É, ali eu já tinha puxado já um mês. Mas tá na pegada, pesada. Eu sei que você já viu treinando muito pesado costas, levantamento de terra lá no CT. Sim, sim, sim. Hoje eu me... Não, hoje eu continuo ainda treinando bem pesado, mas tipo... Tem alguns exercícios que eu me pondero bastante, tá ligado? Tipo, supino reto com barra é algo que eu já não me sinto tão confortável em botar 65. Hoje, de fato, hoje eu não consigo fazer com 65. Ah, eu posso tentar. Vai, sair, vai. Mas aquela insegurança, tá ligado? Eu ainda prefiro bastante contrair e tal, se fazer o bagulho certo. Hoje o meu cotovelo não é mais o mesmo. Então, tem que ir com calma também. Inclusive, nessa época, com 16, eu até parei pra pensar. Falei, pô, mano, não tenho nem um ano e meio de treino. Comecei a sentir um pouquinho de dor no ombro direito e um pouco de dor nos dois cotovelos, mano. E por causa dessas cagadas, tá ligado? Caralho. Ficava zirando o tríceps lá e... Sim, sim. Dando aquelas bombadinhas, tá ligado? É, mano. Então, ali eu comecei também a sentir bastante dor. Fazia testa, comecei a sentir dor bastante no cotovelo. Mas foi só naquela época. Mano, depois que eu comecei a melhorar a contração, o movimento, a mecânica, acabou. Nunca mais tive dor nenhuma de superior, mano. Nem ombro. Mas, mano, mesmo assim, toma cuidado, né? Senão fodeu, mano. Quem é que faz seu treino hoje? Eu mesmo. Eu mesmo. Mentira. É, pô. O Edu, na verdade, esses últimos estímulos aí que ele passou, eu pedi só uma guia pra ele de treino. Ele passou uma guia em questão de músculos que eu devo treinar no dia. Mas exercícios e tudo mais é o que faz. Então, divisão ele passou e você... É, tipo, vai. Eu tava treinando músculo por dia, estímulo no posterior em dia de quadríceps e estímulo de quadríceps em dia de posterior e só. Foi uma coisa assim que mudou. Entendeu? E um músculo por dia. Acabou. Ele passou essa divisão que eu perguntei pra ele, pô, o que tu acha que eu devo fazer agora em questão de divisão muscular? Aí ele passou isso. Ele não passou o treino, sabe? Sim. Ó, Gui, tu vai fazer hoje um b-7, tu vai fazer... Não. E você já fazia isso? Já fazia um músculo por dia? Não. Foi a primeira vez que eu fiz um músculo por dia e vi bastante diferença. Como é que você treinava antes? O que você gostava de fazer? Mano, eu sempre treinei o basicão, tá ligado? ABC? É, ABC. Tipo, mano, era costas... Mano, básico, básico, né? Tu precisa nem ficar citando, vai. Costas e bíceps, peito e tríceps. Aí um dia só ombro, tá ligado? Ou se não, mesmo, metia ombro e quadríceps, tá ligado? Ombro e quadríceps, posterior e glúteo e só, mano. Às vezes eu dividia o treino de perna ou colocava um dia só pra posterior glúteo e quadríceps, tá ligado? Era a única coisa de diferente que eu fazia, mano. Fora isso, só o básico do básico, mano. Mas caralho, agora eu tô me questionando aqui. Tem o faixa preta, tem o Júlio, tem uns caras que manjam o reino, o próprio Renato. Manja de treino pra caralho, por que que você não pega os caras? Ah, não, eu pego vários bizus com eles, pô. Não, bizus sim, mas é uma estrutura, uma periodização. Ah, eu nunca pedi, mano. Nunca pedi. Caralho, velho. Nunca pedi. Nunca pedi, mas... O resultado tá dando, né? Não, mas... Não, mas os últimos... A cabeça é... Não, mas é legal, pô. As últimas semanas que eu passei em Floripa, mano, realmente foi tudo conduzido pelo faixa preta. Então, se eu falar, não, ele fez o treino que eu sempre faço, é mentira. Não, ele conduziu o treino completo, orientou os estímulos, ele viu o que eu precisava, o que eu não precisava, a gente foi trabalhando em cima disso, entendeu? Mas, pô, mas desde sempre, assim, eu que montei meus treinos. Na verdade, teve... Teve... É, o primeiro off que eu fiz com o Renato, é, o primeiro off que eu fiz com o Renato foi o único processo que eu fiz por realmente um treino ali conduzido. O Renato montou uma planilha de treino. Mas foi só aquele off, o contexto eu segui por conta minha e... Ah, foi a única vez, mano. E ficha de treino da academia de bairro de começo, tá ligado? E como é que você gosta de fazer, Guilherme? Você, tipo, gosta de ir até a fala em todas? Fazer mais peso, menos rap? Como é que você curte, mano? É, mano, eu gosto bastante de fazer no off, gosto muito de fazer treino de força, sabe? Eu dou uma diminuída em questão de repetições e priorizo bastante mais a carga. Essa intensidade eu acho muito legal. É... Bisset e tudo mais, assim, cara, hash pause. Eu coloco às vezes, assim, na semana, não é sempre. Não é sempre, eu vou mesclando bastante, sabe? Eu não tenho algo programado. Você muda, você põe vários timos. É, exato. Eu não tenho algo, tipo, programado, sabe? Tipo, eu gosto bastante também de trabalho de abrir set com perna, tipo, fazer um quadríceps. Ah, sei lá, um leg mais passado, tá ligado? Gosto bastante. Isometria, gosto bastante também. Isometria? Gosto bastante, mano. É, sério? Eu gosto... Eu incluo muito isometria na cadeia e estessura, mano. Eu gosto, acho muito legal. Mas é, tipo, ponto zero? Não. No meio ou no final ali? Não, no final. No final? Chico estendeu todinha. Aí vai até morrer. É, igual, tipo, várias técnicas. Tipo, ah, sei lá, fazer 10, segurar mais 10. Tá ligado? Tipo, algo do tipo, fazer 3, segurar 5. Tipo, coisa básica, mano. E eu vou montando o meu próprio treino. Vai que vai. Pô, é interessante. É bizarro. Ah, tu de data, né, cara? Legal. É, é legal. Eu vejo os pontos que eu preciso melhorar e vou trabalhar em cima disso. Obviamente, não deixando nenhum dos outros de lado, né? Vai, cara. Entendeu? Não pode deixar os fortes fracos. É, já fiz a cagada de, tipo, ah, eu vejo que eu tenho um... Sou mais propício a ter um ganho de braço, assim, um pouco mais fácil. Falei, ah, então eu vou treinar braço. Eu já fiz essa merda de ficar 5, 6 meses sem treinar braço. Sem encostar no braço. Aí eu falei, mano, que bosta que tu fazendo, tá ligado? É, eu percebi que, tipo, não era vantajoso, tá ligado? Nem dava estímulo, mano. Nem dava estímulo. Eu falava, ah, não. Pega encostas pro bíceps, tá ligado? Aí eu fiz essas cagadas. Mas, obviamente, me prejudicou, graças a Deus. Mas aí eu fui me ponderando depois. É que nem quando fala um bebezinho. Bebezinho, ó, segura no superior. Faz mais perto. Mas eu tô fazendo o seguinte, hoje eu tô treinando praticamente dia sim, dia não, perna. É? É, eu tô fazendo... Achou que melhorou, assim? O Raim me lê, me abriu a mente aqui. É? É, o Raim me lê. Aí eu falei, pô, eu vou dar um grau, mas não pra ficar sem andar. Mas todo dia eu vou estar ali. Estimo. Dia sim, dia não. Sabe, dia sim, dia não. E, cara, tá, graças a Deus. Melhorou, você achou? A densidade tá próxima agora dos primeiros. Pô, legal. O volume tá atrás, mas a densidade tá parecida. Interessante, a abordagem é interessante. É interessante. E, cara, tá, graças a Deus.